Meus amigos falam que eu sou demais, mas é somente ela que me satisfaz, é somente ela que me satisfaz. Clássico. A dica Netflix que a gente vai dar hoje pra vocês é um filme chamado Livrar e Nosso do Mal. É um filme que estreou em 2014 a 2015, se não me engano, mas é um filme de terror que tem feito bastante sucesso na plataforma e a gente assistiu e gostaria de dar a nossa opinião pra você a respeito. Na verdade eu já assisti esse filme na época do lançamento, mas pra ser sincero é um filme que acabou envelhecendo bem até, porque na época eu não gostei. Mas enfim, vamos falar sobre esse filme aqui então, se você quiser saber mais sobre ele, fique com a gente. Antes de começar, mais uma vez queria pedir pra você se inscrever aqui no canal, seu feedback é sempre importante pra gente. Também queria pedir pra você clicar no sininho pra receber as notificações dos vídeos novos que a gente lança aqui toda semana, tá bom? E também a gente tá nas redes sociais, se você quiser acompanhar a gente, nós estamos lá, só seguir. Esse filme ele conta a história do Sarty, né, que é um cara que ele tem um passado católico, só que ele meio que perdeu a fé, ele se afastou das questões religiosas e tal. E ele junto com o parceiro dele estão tentando investigar, eles fazem parte da polícia, eles estão tentando investigar alguns crimes que aparentemente tem relação entre si. Em uma dessas investigações que ele faz, ele tá tentando achar uma mãe que jogou uma criança num fosso que fica do lado da jaula dos leões no zoológico. Então, é um crime bárbaro, obviamente, e ele tá empenhado em descobrir o que realmente aconteceu. Ele acaba encontrando essa mulher, ele acaba encontrando essa mãe, só que quando ele encontra, ela já tá num estado, assim, completamente alterado. Ela começa a falar umas palavras sem sentido, começa a balbuciar umas coisas, e aí uma situação vai levando a outra, ele e o parceiro dele vão puxando esse novelo, né, puxaram o fio do novelo e vai descobrindo várias coisas, várias coisas, que acabam levando ele a uma situação sobrenatural. E é aí que o filme começa a se desenvolver de uma forma mais profunda, no tema que ele já mostra no seu trailer e que mostra no seu cartaz, que é a relação com os demônios, com situações que levam também à busca do bem e do mal e essas coisas todas. O site nesse filme, ele é interpretado pelo Eric Bana, ele foi o primeiro Hulk, que foi daquele filme lamentável do Ang Lee, aquele filme tristíssimo, de triste lembrança, filme ruim do c******, pra ser bem sincero com vocês. Aquele de 2003? Aquele de 2003, aquele filme é ruim, desculpa. Eu assisti aquele filme na Record. Primeiro, pra começar, quem assiste Record? Na época que não tinha como baixar filme ainda na internet, e eu não tinha assistido... Tô revelando idade, deixa quieto, continua. E aqui, ele interpreta o site, ele interpreta esse personagem com bastante vontade. O Eric Bana, ele tem facilidade em interpretar homens que têm problemas com o passado, que são pessoas que têm, como é que fala, uma vida atribulada, que têm segredos e não sei o quê. Ele já atua em algumas séries nesse sentido, em filmes também. E ele tem facilidade pra interpretar homens atormentados, né, que são aquelas pessoas que têm passado difícil e têm relação conflituosa com as histórias antigas do passado. E mais uma vez aqui, ele dá conta do recado, é um papel que exige bastante, né, não é todo ator que consegue fazer, porque ele vai mergulhando cada vez mais fundo nas suas próprias paranoias e tal, e ele vai descobrindo essas coisas, né, que a gente não pode contar, caso você ainda não tenha visto o filme, ele vai descobrindo essas coisas todas. E isso vai deixando ele cada vez mais numa rede de situações que é difícil escapar. Uma coisa que é legal de lembrar aqui é que este filme é baseado, entre aspas, em histórias reais. E por que entre aspas, né, porque eu fui pesquisar a respeito, eu vi vários vídeos na internet de pessoas falando, ah, veja a história real do filme, ah, veja isso e não sei o quê, veja esses tweets aqui explicando a história. Mas eu não achei fontes fidedignas, fontes que dê pra bater com certeza que as histórias que são mostradas no filme são reais. O que dá pra dizer é que é uma história muito bem escrita, muito bem dirigida, inclusive, pelo Scott Derrickson, que é o cara que dirigiu o exorcismo de Emily Rose, né, nos anos 2000. Um dos filmes que também me deixaram bem nervosos na época que eu assisti, porque é um filme que tem um clima muito pesado, e esse clima se repete aqui no Livrar e Nosso do Mal. Ele consegue trabalhar esse clima de tensão constante, é sempre tudo muito chuvoso, sempre tudo muito cinza, tudo claustrofóbico, e isso vai fazendo com que a gente, espectador, vai entrando nesse clima também. A gente vai ficando cada vez mais tenso conforme a história vai avançando, e a gente vai acompanhando a incredulidade do Sartre, né, que é o personagem do Eric Bana, e conforme ele vai descobrindo as coisas, a gente vai ficando tão assustado e tão perplexo quanto ele. E claro, tem algumas situações nesse filme que acabam sendo até um pouco mais bizarras do que o habitual. Tem uma crucificação de gato nesse filme. Eu assisti e na primeira vez eu dei risada, agora eu achei melhor, mas na primeira vez que eu assisti eu achei, tipo, pra quê, né, é gratuito isso. Mas tem um significado, tem um enredo e tal, e tem muitas, mas muitas referências, as músicas e a própria banda The Doors. Então você vai ver algumas dessas referências, se você acompanha a banda The Doors, você vai reconhecer várias delas, tanto em música quanto a referência à própria banda em si. Essa mistureba, né, essa coisa que eles fizeram com o filme, acaba sendo um filme bom, acaba sendo um filme legal, um filme bacana de assistir. Principalmente se você assistir à noite, bem concentrado, sem ficar ouvindo que nesses barulhos que a gente tá aqui fora, às vezes eu me desconcentro por causa desses barulhos que fica aqui dos vizinhos, ó. Isso vai fazer com que você entre melhor dentro desse clima. E lógico que o filme também ajuda, como eu falei, a fotografia do filme, é bem pensada pra deixar a gente tenso. As atuações são sempre tensas, o Eric Bana tá sempre com aquela coisa encurvada, assim, parece que é um homem que tá carregando o mundo nas costas e tal. Tem uma trilha sonora também, que é bem característica de filmes de terror e que faz com que a gente também fique bem tenso, conforme a gente vai assistindo e avançando nessa trama. Então pra nós aqui do canal Cicotons, esse filme recebe a nota 4 estrelas, então serve aí como a nossa dica, Netflix, pra que você possa assistir esse filme enquanto não estreiam os outros filmes ou as outras séries que tem a temática de terror. Essa semana vai estrear, né? Vai estrear Curon, que é uma série italiana de terror, e também vai estrear o Reality Z, que é a série brasileira de zumbi, que tem a Sabrina Sato. Vamos ver como vai ser isso aí. Mas, por enquanto, se você gosta de terror, este filme já é uma boa pedida. Então é isso, se você gosta de filme de terror, você pode assistir esse filme. Se você gosta de filme de exorcismo, você também pode assistir esse filme. Contei alguma coisa que não devia, mas não tem problema porque o filme é de 2014. Assista o filme que o filme é legal. Abraço, até logo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho